O acidente ocorreu por volta das duas horas da tarde, no cruzamento das ruas Arthur Bernardes e Pedro Bortotti, no bairro São Luís. Segundo testemunhas, o veículo Corsa Classic estava subindo em direção à Avenida das Torres, quando o condutor repentinamente se sentiu mal, resultando no capotamento do carro. O Serviço de Atendimento Médico do Corpo de Bombeiros, o SEAT, compareceu ao local. Porém, o motorista recusou o atendimento.